Um kitnet no Bronx, já bastava pra mim ir pra Ditakuja Não peço ajuda em vão, a força entende, se recusa Troquei de blusa, depois de algumas casuais Dando clássico como um sample de James Brown Ou aquela do Chuck Berry ou Johnny B. Goode More money, more problems, old boys in the hood Um passeio pela calçada da fama Por um dia eu se contenta com rodear o bairro de vigia Paradoxo, para o nosso bem eu trouxe aço inoxidável Atinge o limite do clero e não sou partidário Surfando bases me concentro no inexplicável Moro no primeiro andar de um prédio passageiro Sinto o cheiro de erupção cutânea Babilônia fez do homem sua própria queimadura Estrutura deformada, alto impune Vulcânica magnética, no fim somos bosta alguma Eu também vim de lá, já fui a fonte do rejuvenescimento Hoje fujo do declínio Sob alguns Mauros e Pedro Paulos Me encontro fixo na amplitude, sabotando raciocínios Viva a sabotata, cacá, cacá, cacá Cabe de cabine da bandana Nem mojo budista, se passa de santo, tô quase puxando a katana De longe minha vista, vê massa racista que cai quando vira as arcana Sou filho do elenco, ma boca de lobo inspirado em criouro cigana E o filme passando na tela do seu telefone Um, dois, nem me viu, passa a bola do pôneu Nessa picadilha musical que nos consome Fica a dica, fica de olho no super-homem Não vem voando não O santo cobra, quem se dobra de trabalho no final Degusta obra já uma manifestação de vibração celestial 5D já tá rolando e 100 com a napa no sal Vejo a maca do indulgente no estado full terminal Recebi um gole do santo pra escapar do funeral Vida é um umbral pra quem não sabe viver Vale a pena ver de novo se tratando de vocês Se eu pequei logo eu assumo, presumo que perdoar Seja o gesto mais humilde de quem nasceu pra errar Dois pé no chão, coroa de arruda E se o progresso não der certo, peço que Deus nos acuda Toca na alma como faz o pandeiro Viva a vida longe de roteiro Toca na alma como faz o pandeiro Viva a vida longe de roteiro Viva a vida longe de roteiro Viva a vida longe de roteiro Obrigado.